Música Na tarde desta sexta-feira dia 10 de abril, a Biblioteca Central do Campus da USP em Piracicaba acolheu a cerimônia de lançamento da obra Quantificação de Recursos Florestais, Árvores, Arvoredos e Florestas de autoria de três docentes do Departamento de Ciências Florestais da escola os professores João Luiz Batista, Hilton Tadeu do Couto e Demóstenes da Silva Filho e nós viemos conferir A obra trata da quantificação de recursos florestais, como diz o título que é uma área específica na área de gerenciamento de recursos florestais como é que a gente quantifica os produtos e serviços que a floresta pode fornecer à sociedade Ela surgiu assim, já de uma longa data a gente sente necessidade de livros mais apropriados para o ensino de graduação a gente tem vários livros técnicos, mas no Brasil em geral e na área florestal a gente tem uma carência de livros textos que a gente vê são livros que podem ser a base de um curso de graduação então a gente há muito tempo queria escrever e aí alguns anos atrás teve a oportunidade de ter um encontro com a diretora da oficina de texto que ela foi até o nosso departamento e eles estavam abertos a títulos na área florestal e aí então a gente se propôs a esse projeto de produzir uma obra para a área de... a gente fala mensuração florestal e inventário o livro cobriria duas disciplinas de um semestre e um ano de formação que seria um curso básico de engenharia florestal As nossas expectativas é que esse livro preenche uma lacuna como o professor João já deve ter falado sobre isso porque existe uma lacuna nessa parte didática mesmo na parte de mensuração de árvores, de conjuntos de árvores, de florestas então nós temos uma expectativa bastante positiva que esse livro venha a preencher para os alunos de graduação e até pós-graduação e principalmente também os técnicos que estão já trabalhando na área que ele possa auxiliar nos trabalhos e também até mesmo pensando em professores do ensino fundamental e das escolas, né? que os professores de matemática possam usar esse livro também para melhorar, vamos dizer assim, a aplicação de conceitos aí de matemática que são aplicados na mensuração de árvores Nós nos dividimos evidentemente em três partes sendo que existe um autor principal que é o professor João o autor principal coordenou praticamente todos os itens e nós ajudamos a definir os itens, os capítulos que nós gostaríamos de ter e daí ele escrevia alguma parte e a gente complementava escrevendo as outras partes, né? Mas foi uma experiência excelente, uma experiência muito boa porque nos trouxe condições de discutir assuntos que eram, às vezes, não estavam muito claros na nossa cabeça e daí nós discutimos em três, é muito mais fácil esse daí é um processo muito interessante Com imagens de Moacir Gibim, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias